Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu amo, amo muito e vocês sabem disso. Quer dizer, eu acho que sabem, né? Eu sou super apaixonada por organização, por papelaria e tudo que tiver direito. Então hoje eu vou conversar com vocês uma conversa super rápida, prometo, sobre as cinco vantagens de se organizar. Por que eu gosto de me organizar, o que isso traz de bom pra minha vida. Eu vou contar pra vocês e tentar inspirar vocês a se organizarem, tá bom? Se você tem interesse nesse vídeo, vem cá ver, dê like, se inscreva aqui embaixo no canal e ó, se prepara que tá vindo muita coisa boa, hein? Vem cá ver esse vídeo logo pra te contar por que eu gosto tanto de organizar. A primeira vantagem é que organizar te faz ganhar tempo. Toda vez que você se organiza e que você planeja o seu dia, você sabe que assim que você terminar de fazer o que você tem pra fazer, você tem seu tempo livre, você sabe quanto tempo livre você tem, o que você pode gastar fazendo esse tempo livre, você pode aumentar o seu tempo livre. Você pode aumentar o seu tempo livre sabendo o que você tem que fazer. Então, é assim, é a parte que eu mais gosto, sabe? Que quando eu acabar minhas tarefas, meu tempo tá livre pra eu fazer o que eu bem entender. Uma coisa que organizar tem me ajudado muito, que essa é a segunda vantagem, é que tem diminuído o meu estresse. Eu sou uma pessoa naturalmente estressada, mas quando eu sei o que fazer e quando fazer, e quanto tempo eu vou gastar fazendo cada coisa, isso me deixa menos estressada. Porque quando eu estou confusa, sem saber o que fazer, por onde começar, eu começo a ficar muito mais ansiosa, me gera muita ansiedade. E a ansiedade me faz muito mal. Então, toda vez que eu sei o que fazer, quando fazer, o tempo que eu tenho pra fazer, isso diminui a minha ansiedade, consequentemente eu fico menos estressada. A ansiedade número 3 é que ele aumenta a sua produtividade. Se você é como eu, que não vê a hora de ter um tempo livre pra fazer as coisas que você gosta, você vai entender o que eu tô dizendo. Por exemplo, eu tenho 10 coisas pra fazer antes de ter o tempo livre. Se eu não me organizasse, eu ia perder tanto tempo pra eu saber que 10 coisas são mais que eu tenho pra fazer, que não ia me sobrar tempo livre pra fazer o que eu gosto. Então, quando eu estou organizada, que eu sei que cumprindo essas 10 tarefas, eu vou ter o meu tão sonhado tempo livre, eu fico mais produtiva. Porque a minha prioridade passa a ser aquelas tarefas com a recompensa de ter o tempo livre. Então eu passo a ser mais produtiva. Eu faço mais coisa em menos tempo e faço bem feita. Porque não adianta você fazer e depois ter que refazer, né gente? É perca de tempo, na verdade. A quarta vantagem, eu acho que muita gente vai entender o que eu tô querendo dizer. Não tem como a gente tá na rua e tá morrendo de vontade de voltar pra casa pra fazer xixi, aí chega em casa e faz xixi, bate aquele alívio. É mais ou menos isso. Quando você se organiza e você consegue cumprir as tarefas daquele dia, você não tem mais nenhum compromisso, bate a sensação de alívio. A sensação de dever cumprido, a sensação de que você não precisa fazer mais nada e vai usar o seu tempo pra você bem entender. Então é maravilhoso, gente. Nossa, a sensação de alívio é assim, a melhor de todas. A nossa quinta e última vantagem, muita gente que me conhece vai entender. Porque as pessoas que convivem comigo sabem do que eu tô dizendo. Quando você é uma pessoa organizada, passa uma imagem de que você, tipo, é o ser humaninho perfeito, cara. Sério. Todo mundo acha que você, que é uma pessoa organizada, é a pessoa que sabe de tudo. Sendo que você só é organizada no final das contas. Tipo eu. Eu sou uma pessoa super organizada. Então se tem algum aperto lá na faculdade que o pessoal não sabe data, se você perguntar pra mim, eu vou saber a data. É assim mesmo, gente. Eu vou servir um ponto de referência pras pessoas. Principalmente pras pessoas que fazem a mesma tarefa que você. Por exemplo, quando a Laís, beijo amiga, quer saber. Ela sempre manda mensagem. Tá, diz que dia que é a prova de tal coisa. Eu sei quando é a prova. Que dia que é a prova do trabalho? Eu sei quando tem que entregar o trabalho. Na organização, na hora de fazer um trabalho, eu sempre fico pra organizar, separar, que vai fazer o quê, quando que vai me entregar pra eu juntar, pra montar o trabalho. Então as pessoas passam a te ver de uma outra maneira. Claro, isso resolve... Isso melhora muito a sua imagem pessoal pras pessoas e no âmbito profissional. Porque se você é uma pessoa organizada profissionalmente também, consequentemente, na hora de escolher uma tarefa mais complicada, mais complexa no seu trabalho, seu chefe vai pensar mil vezes antes de escolher aquele amigo seu que não tem compromisso com nada, que é uma pessoa que cumpre as tarefas, mas é desorganizada. Vai preferir escolher você, que é uma pessoa que cumpre a tarefa e é organizada. Então é isso mesmo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê like, por favor, que eu sei que você vai ser uma pessoa apaixonada por organização que nem eu. Ó, e dicas de organização, é só me pedir aqui embaixo, que eu dou um jeito de gravar pra vocês, tá? Prometo. Um beijo enorme. Até nosso próximo vídeo. Tchau.